Criminosos aplicaram um golpe que está intrigando a polícia de Londrina. A família de um aposentado descobriu que um empréstimo foi feito no nome dele, dois dias depois de ter morrido. Imagine descobrir que um empréstimo foi feito por um familiar que já faleceu. Isso aconteceu com a dona Zaylda. Ela não sabe explicar como o marido, morto nesta segunda-feira, pôde fazer um empréstimo de R$ 8.500,00 na quarta-feira, dois dias depois de vir a óbito. Nossa, eu fiquei muito revoltada, muito revoltada. Eu, sendo a esposa, com documento e tudo, não consegui retirar o pagamento dele, que o pagamento é pouco. E agora a pessoa conseguir pegar R$ 8.500,00, é revoltante, é revoltante. O aposentado de 62 anos estava internado no Hospital do Câncer. A família suspeita que as informações podem ter sido resgatadas de um empréstimo que foi realizado em 2011. O banco não divulgou o endereço da agência em que o empréstimo foi realizado. Um boletim de ocorrência foi registrado. O que acontece é que essas informações são de domínio público, principalmente o óbito das pessoas. Então tem um site específico em que qualquer pessoa com um pouco mais de conhecimento consegue obter um pouco das informações pessoais das pessoas que faleceram. A Polícia Civil vai agora solicitar as imagens do sistema de segurança da agência para tentar identificar quem realizou este empréstimo. O delegado que está acompanhando o caso aproveitou para alertar a população. A orientação principal é não assinar nada sem ler, sempre ficar esperto com qualquer vantagem que as pessoas lhe ofereçam. Dinheiro não se ganha fácil. Qualquer vantagem que a pessoa está te oferecendo sem você ter que trabalhar é um golpe. Ele estava na UTI, ele estava todo entubado, ele não falava. Então, não sei como foi feito isso. Existem alguns tipos de golpe em que a vítima não é somente vítima, não. É o caso do bilhete premiado, por exemplo. É a ganância da pessoa em obter vantagem sobre a outra que faz ela cair no golpe do bilhete premiado. Só um exemplo. Agora, neste caso aí, não há maldade por parte da vítima, não há ganância por parte da vítima. A vítima sequer sabia. Nesse caso aí, sabe de quem que é a responsabilidade? Lógico, além do criminoso. É do banco. O banco tem que se virar. Agora, é interessante como a instituição bancária demora para entregar para a polícia informações sobre o fato. Imediatamente deveria ter sido repassada para a própria vítima, no caso a esposa do senhor que faleceu. Qual a agência que foi obtido esse empréstimo? Que horas que isso aconteceu? Se tinha imagens de segurança ou não? Imediatamente, olha, vai registrar o B.O. e já leva essas imagens para apertar o passo. Mas os bancos não fazem isso. Por quê? Porque tem medo. Mas medo do quê? Vai que tem algum funcionário envolvido e isso vaza. É ruim para a instituição bancária. Vai que alguém saiba como funcionam as coisas aqui nos bastidores. Por isso, não podemos revelar imagens. É a segurança da segurança do banco. Para o cliente, nada. Essa aposentada, essa senhora, deve ficar tranquila. Porque se o banco não assumir tudo, deve entrar na justiça e fazer com que a instituição bancária faça o ressarcimento e ainda pague uma indenização por ter permitido que alguém fizesse um empréstimo no nome de alguém que, vamos combinar, já estava morto há mais de dois dias.